Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro, fã de rock e heavy metal. Nós estamos aqui para a segunda edição do Analisando a Concorrência, que apesar desse nome, não vejo nenhum deles como concorrência de fato, mas sim como colegas que atuam praticamente na mesma área que eu, cada canal com a sua própria identidade, com seu próprio propósito, mas todos aqui vivendo através do YouTube, tentando construir um caminho que influencie as pessoas e trabalhando com música e música pesada. Essa aqui é uma playlist completamente democrática, então nos comentários da edição passada vocês deixaram lá sugestões de canais para eu olhar, para eu assistir junto com vocês neste vídeo e é o que nós vamos fazer agora, mas primeiro eu venho pedir para você conhecer o nosso clube de membros, que é o que sustenta este canal. Com valores que partem de menos de R$3, você vai ter acesso a benefícios exclusivos como selos de fidelidade, comentário sempre respondido, tem também versão estendida de entrevista, shows completos, DVDs na íntegra, vídeos exclusivos de bastidores, créditos de agradecimento e muito mais. Então para conhecer um pouco melhor é só apertar o botãozinho seja membro aí embaixo ou então o link que está na descrição do vídeo, que vai abrir uma janela com todos os benefícios correspondentes a cada uma das categorias de membro. Clica aí e confere. E agora nós vamos analisar os três canais do vídeo dessa edição do Analisando a Concorrência. O primeiro que nós temos para mostrar aqui, que foi o terceiro mais pedido por vocês no vídeo passado, é o BangerTV, cara. Eu já conheço, já sou inscrito desse canal. Você que não conhece, precisa dar uma conferida, tá? Os contras, assim, é que ele também é um canal, assim como o Loudwire, que eu citei na outra edição, ele é totalmente inglês, não é um canal brasileiro. Então você que não tem muito domínio, né, do inglês, talvez não entenda muito bem ou vai conseguir assistir os vídeos e pegar ali só a ideia principal do que ele está tratando. Mas em geral o que eu posso falar é que o BangerTV é provavelmente aí o número um, quando o assunto é documentários. Eles fazem documentários incríveis, né, que até foram lançados, eu conheci em DVD, antes de conhecer o canal no YouTube. Provavelmente o mais conhecido desses documentários tenha sido o Headbanger's Journey. Cara, é muito bom, conheça. Eles têm diversos programas diferentes e playlists diferentes. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Esse aí é o Sam Dunn, ele é o principal, o host do canal. E esse vídeo aqui, por exemplo, ele está fazendo o anúncio de um projeto chamado Metal Democracy, onde as pessoas que assistem o canal vão poder escolher qual série vai ser desenvolvida. Então as pessoas vão escolher isso a partir de quatro pilotos que já foram gravados e estão integrando o canal. O primeiro deles é esse aqui, ó. Já tem um preview, né, um piloto, que é o Heavy Metal Preservation Society. Eles vão atrás de grandes colecionadores que têm itens incríveis. E eles tentam enlencar, né, tentam eleger na coleção dessas pessoas o item mais raro ou mais bacana que eles encontraram. Então você que é um grande colecionador e gosta de conhecer coisas diferentes, principalmente coisas que às vezes não chegam no Brasil, vai adorar esse piloto. O outro é o Guitar Arsenal com o Daniel Dickey, acho que é esse o nome dele, onde ele fala sobre guitarras históricas, né, no metal. Fala dos diferentes modelos de guitarras. É mais um lance voltado para a guitarrista, sobre cuidados na estrada, enfim. Você que gosta de guitarras, talvez vá preferir esse aqui também. Aí tem aqui o Fabric of Metal, que é um lance mais voltado para estilo. O cara fala muito das pessoas que fazem suas roupas com pets, sobre personalização, sobre se expressar através do modo de vestir dentro do metal. E aqui tem o How to Get Into, com o primeiro episódio piloto no caso, que é o Black Metal. É meio que um guia para você entender a história de cada um dos gêneros, porque às vezes é difícil, né. A gente conhece superficialmente, por exemplo, falar de Black Metal, de Death Metal, e não sabe por onde começar a entender esse universo. Então é uma ideia muito interessante também. E todos esses vídeos tem o link na descrição para você votar em qual desses pilotos você quer que seja uma série, né, que o BangerTV vai desenvolver por completo. E cara, aqui eu não sei nem o que falar desse canal, porque tem muita coisa. Fazendo o mais popular, tem aqui o Metal Evolution, que é também um documentário super importante. Tem aqui, meu, entrevista com a Lisa White Goose, com o Ronny James Dio, com o Abba, que essa entrevista é épica, por sinal. Tem entrevista com o Leme Killmister, do Motorhead. Ah, isso aqui é muito legal, esse é um tempo atrás, chamado Shredders of Metal, que basicamente são os caras que fazem umas batalhas tocando entre si. E aí tem um júri que escolhe os melhores. Só que o júri é tipo uns caras, o Alex Scone, que tem o episódio que o júri tem o Chris Broderick. Então, mano, é de outro nível o negócio. Recomendo muito, cara, o BangerTV, você que não conhece ainda, né, precisa dar uma desembolada no inglês, mas é muito legal. O segundo canal mais votado foi o Alta Fidelidade. Eu conheço de nome, talvez eu já tenha visto alguma coisa, mas não lembro muito bem, tanto que eu não sou inscrito ainda. Embora seja um canal bastante grande, né, eu esqueci de falar, o BangerTV tem duzentos e tantos mil inscritos, o Alta Fidelidade tem cento e nove. E uma boa forma que eu faço de, pra conhecer um canal novo, é vir aqui nos mais populares, né. Eu vou ali no Ordenar por mais populares e vejo os vídeos que tem mais visualização. Então, assim, tem entrevista com o Dado Villalobos, com o Lobão, tem análise da discografia do Pink Floyd, Humberto Gessinger também em entrevista. O que mais temos aqui? É um lance mais, debate, até eu diria que um pouco intelectual, assim. Então, você que curte esse tipo de conteúdo, sei lá, você que gosta, por exemplo, do Collector Zoom, do Ricardo Seelig, ou outros canais que se aprofundem mais em discografia, faça análise de álbuns, pode ser uma boa pedida. Vou confessar que não é muito algo que eu consumo, eu consumo mais entrevista. Mas aqui tem uma com Humberto Gessinger, por exemplo, que eu achei interessante. Um cara é daqui do sul, né, cresceu fazendo show na cidade que eu vivo, então, né, rola uma identificação. Então, cara, não sei se é muito um canal de metal, pelo menos o que eu vi aqui nesses vídeos mais populares, talvez não tanto. Inclusive, também não é nem focado especificamente em rock ou metal, tem um vídeo que eu vi aqui, que é falando sobre a carreira internacional da Anitta. Ó, papo reto, a carreira internacional da Anitta é uma fraude? Também não é um elogio a Anitta, né, ele tá meio que botando em xeque isso. Mas temos aqui, ó, participação do Gastão Moreira, tem vídeo sobre Elvis Presley, tem uma aqui, ó, conversa de botequim sobre o grunge. Ah, esse aqui é um vídeo que certamente eu vou ver, eu vou estar aqui no salvar pra ver depois. E é isso, cara, é um canal mais de bate-papo, vou me inscrever aqui, achei bacana, bem feito, bem gravado, bem produzido. E que é bem constante, ó, isso é importante, cara. Tem vídeo lançado há dois dias, vídeo lançado há quatro dias, vídeos lançados há cinco dias, há seis, uma semana, uma semana. É um canal que tem uma atividade bastante consistente, né, lançando ali de, acho que uns quatro vídeos por semana, pelo que eu entendi. E vídeos que variam de oito a trinta minutos, depende muito. Legal, cara, vou me inteirar mais, já me inscrevi pra continuar acompanhando. Você que achou esse conteúdo interessante, por favor, siga também. Lembrando que todos os links dos canais estão aí na descrição do vídeo, no título, é muito fácil de achar aqui nesse vídeo. E aqui o que vocês mais pediram, o canal do Barba, né, o Barbônico, tá aí com 164 mil inscritos. Conseguiu dar um salto aí nos últimos tempos, um canal que também eu já sou inscrito há bastante tempo. E ele tem uma ideia muito boa, assim, uma cabeça muito boa pra criar conteúdo que vá chamar atenção. É um cara criativo pra esse tipo de coisa. Temos aqui, por exemplo, o True Mais Idiota, até o True Mais Idiota Chora, músicas que te arrancam lágrimas. Temos aqui, por exemplo, por que o Max Cavaleira odeia o Sepultura hoje em dia. Então são os títulos, assim, que você... A gente que, né, parece que o brasileiro tem uma coisa, assim, por uma treta que não pode ver que tem que ir lá clicar. Não é à toa que a Sônia Abrão tem a audiência que tem. Mas não tô fazendo uma crítica ao Barba, não. Eu acho que ele é muito esperto em conseguir criar conteúdos que são atrativos no todo. Não só no conteúdo em si, mas também as thumbnails são bastante chamativas. Os títulos, né, instigam a gente a entender melhor sobre o que ele tá falando. Tem aqui, ó, clichês repetitivos demais. Mas nunca enjoam. Os maiores hits do rock. Viu só? Como Iron Maiden tirou um fã do coma profundo. Ô, louco, gente. E aqui, se a gente ver os mais populares, vão ver o que que tem. Ó, tem um registro biográfico do João Gordo, mais ou menos no formato Legacy que eu faço, só que um pouco mais breve. Ou também não tanto, né, tem 15 minutos. Tem um vídeo sobre o Joey Georgeson também, aí, vídeos que passam de meio milhão de visualizações, 300 mil visualizações. Isso aqui é incrível, a história de Blaze Belly não era o Maiden. É a única e grande chance. Ele conseguiu fazer um vídeo do Blaze Belly ter mais de 200 mil visualizações, cara. Você não faz ideia de quanto isso é difícil. Eu entrevistei o Blaze Belly pessoalmente duas vezes e não consegui nem perto disso. Então, você aí que é um cara que curte o Heavy Talk e sempre elogia, por exemplo, os Heavy Talk Legacies, talvez vá gostar muito do que o Barba tem pra mostrar. Ó, esse vídeo aqui do, que é um registro biográfico do João Gordo, é cheio de imagens, de entrevistas com o cara, né. Então, é um bagulho bem reportagem mesmo. Não é à toa que ele tem aí a quantidade de membros que tem, né. De membros não, de inscritos. Eu não tenho clube de membro ainda, né. Tem que fazer um clube de membro aí, ô Barba. Tá perdendo dinheiro, cara. Enfim, se inscrevam também. Todos os links aí. É muito legal o canal do Barba. E é isso que nós temos para hoje. Espero que você tenha gostado aí. Fale nos comentários quais desses canais vocês já conhecem. Quais gostam, quais não gostam. Se vocês têm alguma crítica ou elogio pra fazer também. Ou até sugestões pros canais. Eu hoje, assim, dei uma olhada. O que eu poderia dar de sugestão pra outra fidelidade é que as thumbnails, elas poderiam ser melhor trabalhadas, né. Não é, assim, algo que, meu Deus, é um crime, não. Mas pode melhorar, sim, o desempenho do canal. Embora o canal vá muito bem, né. Os caras têm quase o dobro de inscritos que eu tenho. Só falando do que eu vejo que pode ser um pouquinho aprimorado. Mas três ótimos canais nós vimos aqui hoje. Pra ver, né. Pra gente entender que tem muito conteúdo bom sendo feito sobre rock e metal. Às vezes a gente percebe que, pô, a gente tem um nicho da música que é muito pequeno. Por que eu tô com fone de ouvido aí, gente? Não tô mais nem ouvindo nada lá. Enfim, a gente tem esse lance de pôr porque é nicho. Não tem espaço, não tem ninguém falando a respeito. Não tem... Cara, na verdade tem bastante gente engajada. Não são os grandes portais de mídia, né. Não são as mídias de massa. Mas tem muita gente se esforçando pra fazer coisa bacana. Aqui nós temos mais três grandes exemplos disso. Dois brasileiros e um gringo. Que estão, obviamente, de parabéns e que você deveria conhecer. Então, bora lá se inscrever. Seguir os caras também. Quem quiser ir lá nos comentários e falar Oh, vim aqui pro Habitalk. Fica à vontade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito importante. Ah, tem um canal que eu gosto, que é que falasse tal, não sei o quê. Coloca nos comentários aí embaixo. Essa playlist, ela é completamente democrática. Eu sempre vou trazer os três canais que vocês mais pedirem nos comentários. Então, não é só sugestão. Não, é meio votação mesmo, tá. Até porque eu não conheço tantos canais assim. Vocês me trazem muita coisa interessante. Obviamente que nunca vai repetir, né. Tipo, em vídeos diferentes o mesmo canal. Então, se vocês sugerirem algum que já foi aqui, não vou considerar. Mas, enfim. Vocês entenderam como é que funciona? Então, bora fazer nos comentários aí a sua indicação de canal pra eu trazer aqui no próximo vídeo do Analisando a Concorrência. E bora fortalecer os caras, tá. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. O que é muito importante pra mim. Se você gostou, é claro, deixa seu like. O like é importante pro vídeo circular mais no YouTube. Pra ser entregue a maior quantidade de inscritos. Porque não é você só ser inscrito que vai aparecer o vídeo no seu feed. Infelizmente, não é assim que o algoritmo trabalha. Então, precisa do like pra chegar a mais pessoas, tá. E também aí o lado tá passando o nome de diversos membros aqui do canal. Então, você que é membro da categoria Hard, Hardcore. Seu nome está nos créditos de agradecimento. Meu, muito obrigado. Você é que faz eu conseguir continuar trabalhando em tempo integral. Pra falar de música. Pra falar da cena do Brasil. Pra tentar ajudar de alguma forma a fortalecer. E profissionalizar mais a boa música pesada do Brasil. E do mundo no Brasil também. Porque a nossa cena também tem colaborações exteriores. Mas é isso. Se você quiser saber mais, é só clicar no botão seja membro aí embaixo. Ou então no link que está na descrição do vídeo. Vai abrir uma janelinha com todos os tipos de categoria que a gente tem. E todos os benefícios que incluem aí os créditos de agradecimento. Versões estendidas de entrevistas. Tem vídeo exclusivo de bastidores pra quem é membro. Tem DVD completo. Tem show completo. Tem um monte de coisa legal. E tudo isso com valores que partem de menos de R$3. Beleza? Ó, antes de sair, não esqueça também de se inscrever. Só tá passando um monte de canal com mais de 100 mil inscritos aqui. A gente precisa chegar lá também, tá gente? Então dá essa força. Se inscreve aí. Não esquece também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Pra apresentar o Habitalk aos seus amigos. Você vai ter mais assunto pra falar com as pessoas, né? Já tem tanta coisa em comum com seus amigos. Vai ter o Habitalk também pra você falar a respeito. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Eu vou agora assistir uns alta fidelidade. Porque eu não conheço muito bem o canal. Tchau. Tchau.